Hoje a equipe de reportagem da TV Candidés passou pelo local e as imagens já não mostram mais a base móvel da polícia instalada no local para resguardar a utilização do ponto por traficantes e usuários de drogas. A operação Candidés realizada pelos órgãos de segurança pública e a promotoria conseguiu encaminhar 42 pessoas para o tratamento de dependência química.